Oh my god, ajudando, oh my god, ajudando dois gringos velho, era pra eu ter, era pra eu ter gravado isso, mas vou ajudar ele de novo, botar eles pra pegar outro L. L. O que você quer dizer? O que eu quero dizer, eu tenho uma palavra. Vai, vai, vai! Eu vou levar o recringo pra pegar o L de Stary, bicho. Dois gringos idiotas, bicho. O, peito. Vamos lá. 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 Matei o morto, mano Cadê? Cadê o corpo do cara? Sumiu, velho O cara era um fantasma, bicho Ele saiu daqui Vigi O cara era um fantasma, mano What the fuck? O cara era um fantasma, bicho